Boa tarde, mais uma curiosidade aqui, que é essa casa. Essa casa aqui tem uma, atrás dessas folhagens aqui, eu não sei, deve ter outra, parece-me, mas tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze ali, do lado dessa paredinha, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis janelas, olha isso, interessante, né? A casa das janelas, vamos chamar assim, olha, tem uns vírus quebrados ali, mas a pessoa habita aqui, interessante, é diferente nessa casa, né? Deve ser uma escadaria aqui, um ordeco, e falta de iluminação é o que não é, e falta de ventilação também não. Iluminada e ventilada. Interessante, né? É isso, rolê urbano a gente encontra essas coisas aqui, curiosidades.